Gente, seguinte, vamos começar o programa falando que hoje é o dia nacional de doação de órgãos, né? E essa data aqui, ela é super importante e ela serve pra conscientizar sobre a importância da doação. E ao mesmo tempo, fazer com que as pessoas conversem com os seus familiares, sobre os seus amigos, a respeito se querem e se não querem doar. Vamos ver como é que funciona tudo isso. Gosto do sofá assim, cheio de gente. Tudo bem com vocês? Uma ótima tarde. Tudo bem. Obrigada por terem vindo, viu? A gente me agradece. Começar do comecinho, João, que eu falei agora. Hoje é o dia nacional do transplante. É importante ter esse dia? É importante por que a gente falar com a família se eu preciso doar, se eu quero doar, se eu não quero doar? Isso é importante pra gente conscientizar, né? A gente chamar a atenção da população, porque o ato de doação depende da autorização da família. A lei no Brasil hoje diz que quem autoriza são os familiares. Então a gente não tem como deixar isso por escrito num cartório, registrar na carteira de identidade. A gente tem que conversar isso durante e em vida com os familiares, para ficar bem claro pra eles qual o nosso desejo. E aí esse desejo vai ser respeitado após a morte. É a família quem autoriza. Não tem mais aquele negócio de ter na carteira de identidade? Antigamente tinha, né? Isso. Como é que é? Isso existiu durante um período, em 2001, mas isso foi mudado, porque a população tinha muita dúvida, né? Então é melhor que a gente pergunte pra família. Isso também dá mais transparência, dá mais segurança de todo o processo. Então hoje quem autoriza são os familiares até segundo grau. Então aproveita que a gente tá lembrando desse dia importante, não só nós, mas muitas mídias estão lembrando e batendo nessa tecla, porque até na hora que você precisa, né? A gente não lembra do assunto. Mas na hora que a gente precisa ou na hora que tem que fazer a doação, e aí, né? Então é bom deixar tudo muito claro antes do momento, né? O Aiton, você tá aqui pra contar a sua história, você é transplantado, é isso? Sim, há 16 anos. Há 16 anos já? 16 anos. O que que foi? RIM? Foi RIM. RIM. Transplantei de RIM. O meu doador, é um caso diferente do Arthur, foi... O meu foi em cadáver, foi uma moça que sofreu um acidente, e ela doou, né? Inclusive, nós ficamos sabendo no hospital que além de um RIM pra mim, o RIM, e outro órgão pra outras pessoas dentro do hospital. Ou seja, se você não tivesse feito esse transplante há 16 anos, talvez você estaria ruim de saúde hoje, ou nem estaria aqui, no caso. Eu nem estaria aqui. Então, essa gratidão a essa moça seria uma gratidão de vida. Com certeza, com certeza, né? Foi, há 16 anos, foi um momento muito difícil, né? Você tava muito mal quando você tava precisando? Sim, eu comecei a sentir os problemas, comecei a sentir, e logo eu, procurando um médico, eu comecei a, dentro dos exames, ver a necessidade de ter um transplante. Entendi. Aí eu fui pra São Paulo, entrei na... fiz alguns check-ups lá, e dentro desses check-ups eu entrei na fila de transplantados. E nessa fila... Quantas pessoas tinham, você fica sabendo? Fico. Nessa fila tinha 57 mil pessoas dializando sangue tipo B positivo. Imagina você precisar e falar, ah, uma filazinha na tua frente. Ah, de quantas? 57 mil. A hora que você viu esse número, você assustou, falou, ih, já era, não vou conseguir. Eu era o último da fila. Mas como o método, na época, mudou, não é o primeiro da fila, é o mais compatível, e eu fui, graças a Deus, o mais compatível dentro desses... Desses 57 mil. Puxa vida. Então a gente pode, não sei se isso é sorte, né, gente, mas a gente pode dizer que você foi o sortudo nessa hora. Você falou, puxa vida, passei na frente dessas pessoas todas. E isso sempre acontece. Quem é, é isso mesmo, João? Quem é o mais compatível vai passando na frente? Sim, no caso do transplante, Renato... Brasil, nível Brasil, a gente diz. Não, a lista é estadual. Estadual. Isso. Então, como no caso de quem tem ciência renal, a pessoa está fazendo um tratamento alternativo, que é a diálise, então ele pode aguardar o melhor órgão pra ele, porque esse órgão, ele vai durar mais. Quanto mais compatível, maior vai ser a sobrevida desse transplante. Quanto mais compatível, maior vai ser a sobrevida desse transplante. Quanto mais compatível. Então a gente espera chegar ao órgão ideal pra esse paciente. Antes não era assim? Antes não era assim, antes era uma ordem de chegada. Quem chegasse primeiro ia ser transplantado. E aí viu-se que o rim não durava tanto tempo quando a gente começou a distribuir por compatibilidade. Com isso, então, o transplante dura muito mais. Entendi. Agora o Arthur com a mamãe dele, pra contar a história dos dois. Me fala, Arthur, você tá há pouco tempo, né? Você recebeu o rim. A mamãe dele faz 37 dias hoje. Nossa, bem recente. Um mês! É. Não acredito nisso. No dia 21 de agosto a gente transplantou. Aham. A minha mãe me deu um rim. A gente até costuma brincar que ela me deu a vida de novo, né? Olha só, e como é que é essa sensação, gente? É única. De poder ser a doadora do seu próprio filho, de poder resolver o problema em casa, vamos dizer assim, né? Não, vamos resolver por aqui mesmo que deu certo. É assim, primeiro aquele coração de mãe que a gente não quer ver o filho sofrer, né? Aham. E ele entrou, ficou um ano e meio em hemodiálise. Foi muito difícil esse período. A gente quase perdeu ele em dois momentos que deu um problema de arritmia, né? No tratamento. Mas, e eu já fui fazendo os exames e quando eu descobri que eu era compatível, aí falei, vamos tocar em frente. Aí foi uma outra jornada aí. Perda de peso pra isso, né? Todo um preparo com os médicos. Quantos anos você tem, Arthur? Eu tenho 21. 21. E quando você descobriu que você estava com problema no risco? Eu descobri com 12 anos. 12? 12 anos. Criança, já se descobriu então? E ficou esse tempo todo cuidando? Esse tempo todo tratando. Tá, já sabia com 12 anos que ia precisar de um transplante lá na frente ou não? Ah, a gente acreditava que eu tenho uma doença autoimune, né? E essa doença, de certa forma, não tem cura. Certo. E ela acaba que tem dois fins, dois meios de resolvê-la. Ou transplante ou hemodiálise. Então, de certa forma, a gente sabia. Tá. Mas. Que uma hora ia precisar. Exato. E, João, me fala uma coisa. Quando que, por exemplo, ali deu certo, né? A mãe doar pro filho. Isso é raro? Ou isso é comum? Por exemplo, no caso do Aiton, você não conseguiu o Aiton. Ninguém na sua família? Como que funciona? Minha irmã... A irmã tentou? Ia me doar. Tá. Mas esse rim aí, nos testes de compatibilidade, ele foi mais compatível do que o da minha irmã. Tá. Entendi. E acontece muito isso? Isso acontece. A doação pode ser em vida ou após a morte. Então, em vida, a pessoa pode doar um dos rins, parte do pulmão e parte do fígado e a medula óssea. E não é tão comum realmente achar um alguém incompatível, né? Tanto porque hoje as pessoas também estão ficando muito doentes, né? E quando a pessoa vai doar um órgão, a gente não quer que ela seja prejudicada. Certo. Então, a pessoa tem que estar com a saúde plena pra que possa realmente se dispor de um rim pra ajudar outra pessoa. Então, não é comum o que aconteceu com o Arthur e a mãe dele? Não. Hoje, no Brasil, a gente pode se dizer que acontece em 10% das vezes. 10%? Vocês sabiam disso? Não. Não, não sabia ser porcentagem. Olha só! Mais pessoas fizeram teste da família pra saber se eram compatíveis? Minha irmã fez. Minha irmã, porque por conta do sangue também, né? Meu por ser positivo, a minha irmã também. Mas se você tiver pedra no rim, né, doutor? Uma areia, qualquer coisinha no rim, não pode. Não pode. Tem que estar perfeitinho os dois, que é o que o doutor explicou. Os médicos me explicaram todo o processo. Você não pode... A gente tá te colocando numa mesa de cirurgia, você está bem de saúde. Tua saúde plena. A gente não pode tirar você, fazer você correr esse risco, pra depois você não ter qualidade de vida. Quando é mãe pra filho, assim, é mais fácil, doutora? Vamos dizer que a compatibilidade pode ser realmente maior e é mais fácil de ter essa aceitação por ser filho de sangue ou não tem nada a ver? Sim, a chance é maior. A compatibilidade, a princípio, será de 50%, né? Porque o filho recebeu metade da carga genética do pai e metade da mãe, né? Mas além da compatibilidade, vem essa questão do aspecto de saúde da pessoa, né? Hipertensão, diabetes, cálculo renal, né? Pode ter outros problemas que no futuro podem causar algum problema pra pessoa se ela ficar com um rim só. Então a gente analisa tudo isso antes pra que realmente não traga prejuízo pra essa pessoa. Ó, você de casa, meio dia e 27, anota o nosso WhatsApp, manda suas dúvidas pra cá, tá? Tanto pra esse assunto quanto pro próximo que eu vou falar agora, pra você participar do programa com a gente aí. Você vai fazer a sua doação? Você não vai? Você já sabe disso? Você já parou pra pensar nisso algum dia? Tem gente que fala, não, não quero pensar nisso, mira. Não quero pensar nisso quando eu morrer, meus familiares que vêm que vão fazer. Não é bem assim, não é? E a gente precisa começar a pensar. Já volto aqui, combinado? Ó, tem um WhatsApp aí? É isso, produção? Vamos colocar no ar? É a Eliane de Rio Preto. Oi, Eliane, muito obrigada pela participação. Boa tarde, Mira. Gostaria que explicasse pras pessoas como funciona a doação de órgãos. A pessoa vem a óbito e aí que retiram os órgãos? Boa pergunta, Eliane, porque tem tabu nessa história toda aí, Eliane. Não é, João? Tem tabu. O pessoal tem medo. Vai doer, vai tirar em vida, vai não sei o quê, eu vou precisar, né? Nem vamos entrar em assunto religião ainda, mas também tem no meio. Como é que funciona? Vamos pra responder a pergunta da Eliane. Isso é excelente a pergunta da Eliane. A gente tem dois tipos de doações após a morte. Nós temos a doação com a pessoa, tem a parada cardíaca. Se a pessoa que tem uma morte súbita, que morre em casa, nessa situação ela só pode doar os tecidos, que seria uma córnea. Só a córnea? Isso, eu tenho até seis horas após o coração parar de bater pra tirar as córneas. Tá, então quer dizer, o cérebro morreu, o coração morreu. Falando bem, né, linguagem simples, cérebro morreu, o coração morreu. Até seis horas depois eu consegui doar as minhas córneas. As córneas. Ok. Agora, a outra situação é o paciente que, infelizmente, teve uma lesão muito grave no cérebro, seja secundário um AVC, né, o derrame popularmente conhecido, ou secundário um traumatismo crânio encefálico. Teve um acidente de trânsito muito grave e teve um traumatismo crâniano extenso. Então, esse paciente, às vezes, ele pode evoluir, dependendo da gravidade, pra morte encefálica. E a morte cerebral, é isso? Isso, que é a morte cerebral, que é o diferente de coma, né, isso que precisa ficar bem claro também, a pessoa não tá em coma, o coma, ele é reversível. Nesse caso da morte encefálica, é irreversível. É irreversível. Irreversível. O cérebro morreu, ele não volta mais? Não volta mais. Não tem choquinho, não tem remedinho, não tem nada que faça? Não, não temos o que fazer nessa situação. E o coração continua batendo? O coração continua batendo e continua respirando através dos aparelhos. Então, tudo isso é possível por conta do auxílio externo, de medicações e dos aparelhos. Ligou o aparelho, aí sim o coração para e tudo mais. Então, mantém-se esse aparelho lá, é isso? Isso. Na doação? Aí, após isso, é que vai ser conversado com os familiares pra ver a questão da doação. Então, nessa situação onde o coração tá batendo e tá perfundindo os órgãos, tá passando sangue nos órgãos, é que os órgãos poderão ser aproveitáveis. Entendi. Então, nessa situação é doação de múltiplos órgãos. Tá, então, entendeu direitinho, gente? Tá bem claro aí, né? Agora, quanto a vocês que receberam, né, essa doação. Eu fico imaginando o tamanho da gratidão. Não se pode conhecer a pessoa que doou, né, no seu caso, Aiton? Como é que funciona essa parte? No meu caso, eu não... Né, a família, eu digo, né, no caso. É, não conhecia, a gente só podia trocar, trocar, assim, cartas, alguma coisa assim. Entendi. Juntando com, porque tem um coletor de órgãos, né, e aí eles falam que tinha que mandar uma carta pra eles, e aí eles que faziam o contato. Tá, mas se você pudesse encontrar com essa pessoa, se você conhecesse, porque você tá andando na rua, né, você fala, meu Deus, eu tô aqui, cruzei com a mãe dessa pessoa, cruzei com o pai, cruzei com o irmão. Qual seria a tua frase principal pra essa família? Gratidão. Muita gratidão. Porque não é fácil a família doar também. É um momento difícil, né? É um momento que você tá com uma perda muito grande, né, e ainda tem que mexer, parece que tá invadindo alguma coisa. Sim, com certeza. Então, eles tiveram uma ação muito importante a ponto de salvar não só a sua vida, mas de outras pessoas também. Com certeza. Muito bem. Você olharia no olho dessa família e agradeceria? Você acha que esse momento seria muito importante se acontecesse? Ou você acha que é melhor deixar assim? Não vou fazer nenhuma surpresa, não. Não vai entrar ninguém aqui, não. Gente, não é que é tranquilo. Tá aparecendo, né? Eu falei. Então, noção, pode entrar. Seria assim, primeiro, muito comovente, né? Porque eu tava conversando ali fora com o Lucas, a gente já tava se emocionando ali um pouco com as coisas que ele tá passando e que eu passei. Então, imagina, e agradecer a pessoa que doou pra mim, assim, a família que doou, não tem jeito de te expressar o que eu iria sentir. E eu imagino também pra essa família olhar pra ele e falar, puxa vida, eu consegui salvar a vida dele com o órgão da minha filha, da minha mulher. Você pode agradecer, né? Você tem essa chance todos os dias. Pois é. Você imaginou isso um dia, Arthur? Não. Que ia ser dela? Ah, sempre foi uma possibilidade, né? Mas eu pensei muito. Inclusive, a gente tava conversando justamente sobre essa questão da preocupação, sabe? De você pegar um órgão de uma pessoa que você ama e ela precisar futuramente. Mas, como o Piccolo mesmo explicou, o sistema é totalmente automatizado e explica muito bem quando a pessoa pode doar e quando não. Se puder a produção pôr de novo a foto deles, eu queria que vocês falassem um pouquinho daquele momento depois. É, essa foto a gente tirou assim que a gente internou. Quem é esse que tá ali com vocês? Aquele é meu pai. Tá. E ele também teve uma parte importantíssima na nossa recuperação e nesse processo porque foi uma... É mesmo, né? Os dois, ficam os dois operados, né? Sim. Ele falou, eu não vou aguentar, ficar na sala de... Ele chama Marcos. Marcos, parabéns, viu? Na sala de espera, né? É, e essa espera. E ali vocês estavam fazendo o quê? Você estava nesse momento, você lembra desse momento aí? Nesse momento... Foi antes, foi depois? Foi, eu acredito que foi um dia antes da cirurgia, porque a gente internou dois dias antes, né? A gente internou numa segunda-feira e fizemos na quarta. E o meu pai teve um papel imprescindível na nossa recuperação. Foi ele que serviu de base pra gente porque nós temos um núcleo familiar muito forte e nós dois debilitados ali na cirurgia, ele teve que... Segurar a barra. Mas, ó, 37 dias, vocês já estão aqui dando entrevista pra gente. Isso é inacreditável, gente. Pra mim, com 30 dias, você ainda ia estar lá deitadinho, quietinho. E não, e você sentiu já alguma melhora nesse um mês? Como é que foi? Ah, já é outra vida. Que melhorou? Já é outra vida. Eu já... A hemodiálise é árdua, né? É um processo árduo. E você acaba tendo restrições que, antes de você passar por isso, você não imagina. Coisas que são normais pra você, acabam não sendo mais. Então, o próprio fato de poder tomar banho normal, né? Porque a gente... A hemodiálise pode ser feita por duas maneiras. Por fístula e por catéter. Certo. Eu tinha catéter. E tem várias restrições. Você não pode molhar. Ele tem risco de infecção. Então... É uma preocupação constante que tem ali. Sim. Então, só o fato de ter tirado o catéter e as próprias quatro a três sessões de hemodiálise semanais, né? Que, de certa forma, são 12 horas da sua semana. Nossa! O fato disso já ter cessado é simplesmente... Não dá pra definir em palavras. O Ayrton, você precisou fazer hemodiálise também? Eu tô aqui... Eu tô segurando aqui! Eu tô segurando aqui! É porque... Como que é... Assim, eu tenho... Muito agradecer, sabe? A Deus e aos médicos, né? Porque o que ele tá falando aqui é uma coisa, assim, que eu não passei. Devido a ter encontrado um rim tão compatível, tão rápido. Eu não precisei ter esse processo de diálise. O meu rim foi menos de 30 dias e eu já tava transplantado. Nossa! E o doutor Taqui, ele sabe disso, que é uma... Assim, eu acho que é bem raro, né, doutor? Um negócio desse. Então, por isso que eu atribuo a Deus e, lógico, também aos médicos, que foi tão eficiente, assim, na minha cirurgia e na restauração. Doutor, é comum? É comum não. As pessoas que estão nessa fila, acontece da maioria conseguir ou acontece da minoria conseguir? Não. Hoje a gente não consegue realizar todos os transplantes necessários, né? Pra alguns, isso praticamente vai ser bem raro, principalmente pro coração e pulmão. Nós estamos aqui falando de insuficiência renal, onde as pessoas têm um tratamento alternativo, que é o tratamento dialítico. Mas, por exemplo, coração, pulmão e fígado, essas pessoas não têm uma máquina que dê um suporte. Então, infelizmente, nessas situações a chance, ela é bem menor. A gente chega a fazer em torno de 5% a 10% no máximo dos que estão na fila. Meu Deus, é muito pouco. Qual órgão que é mais procurado, que é mais esperado? O rim. O rim e a fila é maior e a gente consegue transplantar em torno de 50% até 60% de quem está na fila, mas não a todos. A gente não tem órgão para todos. E quais desses que você falou é o mais fácil de ser encontrado, o mais fácil de ter a compatibilidade? Existem, às vezes, menos corações disponíveis, mas eles são mais compatíveis? Não, o mais difícil, realmente, é o coração e pulmão. Na pessoa que está em morte encefálica, os órgãos começam a se sofrer, vai se degenerar. E o coração e o pulmão são os que mais sofrem. Então, nem em todos os casos é possível doar coração e pulmão. O rim já sofre menos. Então, a gente tem uma oferta maior, a gente tem mais doações de rim do que nesses órgãos. E consegue se esperar um pouco mais. Vamos falar aqui da doação de órgãos mais um pouquinho, que a gente tem mais um bloco ainda para conversar sobre o assunto. Vocês viram que a gente mexeu com bastante gente do lado de lá da telinha, né? Sim. Muita gente mandando, a gente não consegue mostrar todos os WhatsApps, mas eu acho isso importante da gente sempre falar, 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 esclarecer e tirar os tabus aí. Passou algum tipo de medo na sua cabeça, de alguma insegurança? Como é que foi o seu coração de mãe? Um pouquinho, eu acho que primeiro deve ter vindo a alegria, saber que você poderia ser. E depois, como é que foi a ansiedade até a cirurgia? Mira, na verdade, como foi um processo, né? A gente foi se preparando, exames, eu tive que acompanhar com nutricionista, emagreci 30 quilos. 30 quilos? Sim. Para fazer a cirurgia. Então, enquanto o Arthur estava na hemodiálise um ano e meio, eu estava me preparando para isso. Então, foi um processo, eu já tinha no meu coração, sabe aquela questão de mãe, né? Que fala, nossa, eu dou a vida pelo meu filho, se for preciso, né? A gente tem isso com a gente. Então, quando eu fiz os exames e vi que era compatível, eu falei, eu vou fazer tudo que tiver o meu alcance para isso. Fui fazendo os exames, foram dando certo. E aquela gratidão de realmente ver que ele nasceu de novo. Então, dá um abração nesse teu filho querido e amado. Porque eu vi ele tão limitado, nossa, agora... E você, que tem essa possibilidade, não só aqui na televisão, mas de todo dia, de abraçar a tua mãe, que já é uma benção muito grande, ainda mais nessa situação. Fico muito feliz, viu? Adorei conhecer vocês. Obrigada. E as histórias, porque, gente, a gente falou essa semana mesmo sobre empatia, né? Que é vocês colocaram no lugar do próximo. Eu acho que a doação é muito isso, você ter essa empatia, que você pode ajudar. Você não tá com problema? Mas tem gente que tá. Rapidamente, nós temos que estar terminando, doutor. Quem quer ser doador tem que fazer o quê? Quem não quer ser doador tem que fazer o quê? Isso é muito importante. Você que deseja ser um doador, avise sua família. Tem que conversar em casa. Não adianta colocar em nenhum lugar. Então, avise seu familiar, familiar até segundo grau, que é quem autoriza a doação de órgãos. Perfeito. É isso que tem que fazer quem quer ser doador. E quem não quer? Quem não quer... Mesma coisa? Falar pra família? Falar pra família. Tudo isso vai ser respeitado após a morte, né? Muito bem. E não corre nenhum risco, né, doutor? Não corre nenhum risco porque a pessoa já está morta. Ela tá falecida, ela não vai sentir dor, não tem nada disso. Ela está morta, então pode fazer a doação tranquilamente. Muito bem. Quero agradecer a vida de vocês todos aqui. Sucesso, vida longa pra todos nós. Obrigada.